Bom, e o governador do estado de São Paulo está hoje cumprindo uma agenda de compromissos aqui na região. Agora há pouco ele assinou uma série de convênios que certificou municípios de interesse turístico da região de Rio Preto. Márcio França aproveitou a oportunidade e falou também sobre política. A cerimônia foi realizada no Teatro Paulo Moura em Rio Preto. Uma nova forma de celebrar os convênios segundo o próprio governador. A partir de agora, os prefeitos não precisam mais ir até o Palácio dos Bandeirantes para formalizar os contratos. Nós estamos na região de Rio Preto inaugurando esse novo formato de assinar os convênios. Ao invés de fazer os prefeitos se deslocarem até o palácio, a gente vem aqui e assina todos os convênios de um dia só para poupar tempo para todo mundo. No ato, o governador fez a entrega de 288 casas populares na região de Rio Preto, em cidades como Cosmorama, Adolfo e Itajobi. Certificou seis municípios de interesse turístico, entre eles, Jales, Ouroeste e Fernandópolis. Inaugurou creches em quatro cidades, totalizando mais de 500 crianças atendidas. E liberou mais de 24 milhões de reais para obras de pavimentação asfáltica. O governador aproveitou a oportunidade para falar sobre sua pré-candidatura ao governo do estado. Falou que o fato de ser pouco conhecido não o incomoda e que as eleições vão representar uma importante mudança para o Brasil. A gente tem que pensar bastante, porque a experiência que nós temos é que nós chegamos até aqui, nesses quase 500 anos, conciliando os interesses. E foi assim que a gente fez até agora e eu acho que é o que vai acontecer também na eleição. Bom, e neste momento o governador está em Adolfo para a entrega de um conjunto habitacional. Às duas e meia da tarde ele segue para Itajobi para também entregar um conjunto habitacional. E às quatro e meia da tarde a entrega das habitações será na cidade de Novaes.